E a Casa dos Estofados definitivamente está aqui para deixar a sua casa linda. O bom gosto impera nessa vitrine maravilhosa, né, Mina? Tudo muito bonito, né? De muito bom gosto. E se você não puder vir até aqui, não tem problema. Tem um departamento de venda externa e eles vão até você pelo telefone? 3817768. Exemplo de preço, você vai adorar a poltrona Barcelona com a estrutura? Aço inox e almofada em couro. Quanto vai sair? 10 parcelas de R$193,00. Na Avenida Rebouças? R$2.223,00. E o telefone? 3817768. Quer deixar a casa linda? Casa dos Estofados. A loja é um show. Tem.